Olá, tudo bem com você? RR na área com mais uma pílula do conhecimento, mais uma super dica para vocês envolvendo o tema da prescrição, um tema importantíssimo, tanto no direito do trabalho quanto para o processo de trabalho. Deixa eu logo pedir inicialmente para você que está nessa live, nessa revisão, nessa pílula comigo, para que você já se inscreva aqui no nosso canal, acessa também aqui, habilita a campainha com a notificação, com os avisos, que aí sempre que a gente aparecer com uma dica, você já é avisado aí na sua telinha e se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, vai ser um prazer ter você sempre com a gente. Vamos lá, animados, motivados, com aquela esticada aí nos ossos, para a gente começar o nosso bate-papo hoje envolvendo o nosso tema de prescrição. Bom, muito bem, quando a gente fala em estudar a prescrição hoje, a primeira coisa é você anotar os dispositivos. Artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal, repete, repito, artigo 7º, inciso 29 da nossa Constituição Federal, artigo 11 e artigo 11A da CLT, artigo 11 e o 11A da CLT, e também, já coloco como observação aí, a súmula número 308 do TST. Súmulas e OJs não caem não, despencam nas provas, vocês sabem muito bem disso. Muito bem, qual é o nosso bate-papo envolvendo esse tema da prescrição? Prescrição. Quando a gente fala em prescrição, a gente tem que imaginar, inicialmente, que nós temos duas prescrições básicas, podemos falar assim para estudar, a prescrição bienal e a prescrição quinquenal. Essas estão no artigo 7º, 29 e no artigo 11 da CLT. Como é que é o papo da prescrição bienal? O que eu tenho que olhar? O que eu tenho que observar? Eu tenho que observar quando foi a extinção do contrato de trabalho. Então, nota, contados do término da extinção do contrato de trabalho, se eu quero ajuizar uma reclamação trabalhista, é claro, eu vou andar o prazo de dois anos. Então, veja, quando foi a extinção, o término, eu conto o prazo de dois anos. É o meu limite máximo. Então, contados da extinção, eu tenho até dois anos para ajuizar uma reclamação trabalhista, a nossa ação trabalhista, aqui no processo de trabalho. Uma vez que ela foi ajuizada, eu reclamo o quê? Todo o contrato de trabalho que eu trabalhei? Não. Eu só posso reclamar os últimos, aí eu venho para trás, 5 anos do contrato de trabalho. Então, repetindo, contados do término, contados da extinção do contrato de trabalho, eu vou para frente. Eu tenho prazo de dois anos para ajuizar a reclamação trabalhista. Ajuizei? Ajuizei. Reclamo tudo? Não, não posso reclamar todo o meu contrato de trabalho. Infelizmente, papel e mosca. Só posso reclamar os últimos 5 anos do contrato. É a chamada prescrição bienal para frente e a prescrição quinquenal para trás, tá? Fica ligado em relação a isso. Muito bem. Até aqui, tranquilo. Até aqui, muito fácil. Uma observação. Renzete, manda. Essa dúvida vai chegar. Pode escrever aqui, que era essa minha dúvida. Esses últimos 5 anos, eles são contados da extinção do contrato de trabalho, aqui o inquenal? Não. Atentem-se aqui. Aí entra aquela observação. Coloquei aí a súmula 308, item 1 do TST. Os últimos 5 anos não são contados do término, não são contados da extinção do contrato de trabalho, mas sim da data do ajuizamento. Então, observa lá. Quando foi a ajuizada a reclamação trabalhista? Dia tal. Então, da data do ajuizamento, aí que eu conto os últimos 5 anos do contrato que você possa reclamar. O que isso quer dizer na prática? Traduzindo, trocando em miúdos. Se você ficar esperando muito a entra ou não entra com a ação, você está perdendo tempo, você está perdendo prazo. Você está deixando lá a prescrição quinquenal. Então, cuidado com isso. Tudo bem? Tranquilo? Essas são as prescrições básicas. Muito bem. Vamos falar um pouquinho agora, então, sobre a prescrição. Agora, a que a gente tem aí por, digamos, novidade. Novidade expressa na CLT pela reforma trabalhista, pela 13.467.2017, que é a prescrição intercorrente. Que discutia se muito, se cabia, se não cabia no processo de trabalho. O TST falava uma coisa, STF outra. Enfim, agora não importa. Agora, a gente tem no artigo 11A da CLT. Qual é o papo da prescrição intercorrente? Prescrição intercorrente é aquela que ocorre dentro do processo. Então, olha a diferença. Ela agora ocorre dentro do processo. Na prescrição intercorrente, eu tenho qual o prazo para ser observado? O prazo de 2 anos. Então, quando o exequente deixa de cumprir uma determinação judicial. Ela é para a fase da execução, não se discute isso. Se eu falo em exequente, em executado, eu estou na fase da execução. Então, quando o exequente deixa de cumprir, na fase da execução, pelo prazo de 2 anos, uma determinação judicial, ficou inerte. Não apresenta cálculos, não faz nada. Enfim, nesse caso, será declarada a prescrição intercorrente dentro do processo. E essa declaração, isso é interessante, tá? Ela pode ser de ofício ou a requerimento. Então, de ofício ou a requerimento. E aí, tomar cuidado com o detalhe, para você não confundir com o processo civil. Eu sempre digo para vocês isso e repito aqui nessa live, nessa pílula de conhecimento. Cuidado, muito cuidado. Não traga aquela ideia de prescrição de ofício como geral, digamos assim, genérica, do processo e o processo de trabalho. Nós não temos a prescrição de ofício, embora vá se discutir, mas cuidado nas provas que você venha fazer de concurso público, exame de ordem, na sua graduação, pós-graduação, não importa. Toma cuidado. A gente só tem a declaração de prescrição de ofício expressa nos moldes da CLT, aqui para a prescrição intercorrente. Vídeo artigo 11A da CLT, Reforma Trabalhista, Lei 13.467 de 2017. Para a prescrição que a gente chamou de prescrição regra, a bienal equinquenal, a gente não tem declaração de prescrição de ofício. Tudo bem? Cuidado só para você não confundir esses dois pontos. Muita gente confunde. Não façam isso. Não façam isso. Então, prescrição intercorrente dentro do processo, artigo 11A da CLT, ocorre quando o exequente deixa o processo parado pelo prazo de dois anos. Então, é dentro do processo. Pode ser de ofício ou requerimento. Acho que a prescrição intercorrente é a campeã nos próximos certames, sem sombra de dúvida. Não esquecendo, não abandonando a prescrição em geral. É bom lembrar também, né? Veio aqui na cabeça agora, né? Uma pulguinha coçou aqui. A gente tem que falar. A gente tem que lembrar que a prescrição em relação ao FGTS, ou fundo de garantia, você deve saber, mas já coloco, observação, chama atenção aí no seu caderno, no seu bloco de notas, ela não é mais trintenária, tá? Ela vai seguir a regra da prescrição quinquenal que nós temos, tá? E não temos mais a prescrição trintenária para o FGTS, como existia anteriormente. Esse tema de prescrição, repito, é um tema que é muito importante para o direito material, mas também para o direito processual. Então, fica ligado em relação a isso. Qualquer dúvida, pode me chamar. Já vou pedir para vocês também, até para ativar aí, receberem sempre atualizações, me seguirem no Instagram, é o arroba prof.renzete. No Instagram tem muita dica, notícia, novidade. Se inscreve, repita no canal. Gostou do vídeo? Quer mais dicas? Dá um like, dá um like aí para eu saber que você está gostando aí das dicas, para a gente seguir com mais pílulas de conhecimento, com mais novidades para vocês. O que você precisar, eu estou à sua inteira disposição. Meu objetivo é muito claro, é muito direto. É de mistificar esse ramo do direito e do processo de trabalho, para que você tenha um entendimento mais tranquilo, mais reto e mais direto possível. Conta comigo, bons estudos e nunca se esqueça. É o nosso lema, você já sabe. Trabalho não dá trabalho. Tchau! Tchau!